Eu conheci ela tem um mês. Uou! É, e foi ótimo no começo. Mas agora eu sinto que ela está se apegando. E eu sei que vou fazer alguma boa de aquece. Eu quis dizer pisar feio na bola até ela me odiar. Acho que não vou suportar. Eu não quero mais. Toda vez que ela me olha com aqueles olhos inocentes, eu só consigo pensar nas merdas que eu já fiz. E aí eu penso, eu não mereço esse tipo de amor. Olha, Bom Jack, eu não entendo nada de equilíbrio orçamentário estadual, nem como um projeto vira lei. Eu não sei nada sobre muitos assuntos. Mas sei uma coisa. Todo mundo merece ser amado.